Meu nome é Felipe, eu sou de São Paulo, sou target individual, eu sofro V2K, telepatia sintética, além das pessoas que estão acopladas nos meus pensamentos, eu sou vítima de teatro de rua, gaslighters, sou vítima de controle social nos lugares públicos e assistindo meus pensamentos nos ônibus, esse é o meu depoimento com target individual.